Responsável por conduzir os trabalhos da Câmara, a comissão executiva do próximo bienio 2019-2020 será formada por nove cargos. Três deles são de vice-presidentes. O vereador Carlos Gueiros, do PSB, foi reeleito para o cargo de primeiro vice-presidente. Os desafios para mim, eles são os mesmos de ontem, os de hoje serão os de amanhã, todos os dias são desafios. E a participação de um primeiro vice-presidente é mais de colaboração, de ajuda e de substituir o presidente das suas ausências. Nada mais do que isso e é o que eu fiz durante dois anos e o que eu me comprometo a fazer. Já a segunda vice-presidência da Câmara será ocupada pelo vereador Chico Kiko, do PP. A minha expectativa é que a gente continue o trabalho, o belo trabalho que a gente vem fazendo na mesa, né? E dizer da minha satisfação de continuar na mesa hoje e agora como segundo vice-presidente. Para mim vai ser muito gratificante continuar na mesa e ter os meus pares novamente ao meu lado. Quem assume a partir de 2019 a terceira vice-presidência da Câmara será o vereador Fred Ferreira, do PSC. Para mim é uma grande emoção estar perto e participando da mesa, conversando com os amigos, conversando com os parlamentares e fazendo essa interlocução entre os vereadores e a mesa diretora. Então, para mim é uma honra estar participando mais uma vez e vou ficar muito satisfeito nessa nova legislatura. De acordo com o regimento interno, é competência dos vice-presidentes substituir o presidente sempre que ele não estiver presente para o início das reuniões, como também em faltas, ausências, impedimentos e licenças. Compete ainda aos vice-presidentes participar das reuniões da comissão executiva com direito a voto. Legenda Adriana Zanotto